Termina hoje o primeiro seminário de inovação, empreendedorismo e estar-up da PUC Goiás. Empresários e estudantes tiveram a oportunidade de discutir novas oportunidades de negócio. Procurando informações de como abrir uma empresa, o aluno Eduardo Cidade veio participar do primeiro seminário de inovação, empreendedorismo e estar-up da PUC Goiás. Eu sempre tive essa vontade de empreender e eu acho que nesse seminário vai poder me ajudar nessa busca. A gente precisa um pouco de ajuda na questão burocrática que muita gente não conhece, eu mesmo não conheço muito essa questão burocrática. Espero que esse seminário possa me ajudar. Também eu penso que é uma porta para todas as pessoas que estão também tentando empreender assim como eu. Para abrir uma empresa, dois pontos devem ser considerados inicialmente. Criar um modelo de negócio e um mini produto viável que tenha mercado e que seja diferente dos já existentes. A gente precisa ter um diferencial para chegar no mercado. A incubadora vem ajudar nesse aspecto, ajudar a criar um modelo de negócio diferente. E aí criando esse poder de negócio, comece a testar o seu negócio com um mini produto viável, um produto inicial, antes de registrar a empresa, antes de assumir qualquer compromisso mais sério. O seminário é para orientar os empresários que já participam da incubadora de empresas e despertar a vontade de abrir um negócio em outras pessoas. Durante o evento, o que vai até hoje, as pessoas vão receber orientações sobre como abrir um negócio, uma iniciativa que tem total apoio da universidade. É um projeto importantíssimo porque deixa uma filosofia empreendedora para os nossos alunos que estão em formação. Também abrindo um espaço para a sociedade procurar a universidade, buscando aqui, recebendo aqui conhecimentos para o desenvolvimento tecnológico e inovação. Hoje, 20 empresas estão inseridas na incubadora da PUC Goiás, que tem também uma parceria com a agência de inovação, uma unidade de apoio. A intenção é que a agência colabore no sentido mais das negociações que são feitas não só com a incubadora de empresas, mas também com o núcleo de inovação tecnológica. É importante ressaltar que a Universidade, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás, de fato, entra num novo momento.